Dois alunos que eu dei aula no Projeto Guri. E aí eu já tinha saído do Projeto Guri. E um dia abri o meu Facebook, no Messenger, tinha uma mensagem. E depois de um ano, o outro. Falando igual, cara. E eles não eram irmãos, nada. Alunos aleatórios, assim. E eles escreveram pra mim assim, Ricardo, eu queria te agradecer, cara, pelas aulas que você me deu. E eles eram jovens, 12, 13 anos na época. Só que eles já estavam entrando na faculdade. Um entrou na UFSCar e o outro, eu não me lembro. E ele falou assim, hoje eu tô muito feliz, cara. Eu peguei o meu resultado do vestibular. E eu, quando eu falei, cara, como eu cheguei aqui? Eu passei na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos. E eu lembrei de você, cara. Você falar... Eu até arrepio, cara, de lembrar. Porque eu falava isso nas aulas, cara, pra eles. Gente, a gente não conquista as coisas assim. A gente tem que ter disciplina. A gente tem que fazer. A gente... E eles nem ficaram tocando violino, viraram profissionais. Mas o cara... E eu tenho certeza que tudo que você falou, as aulas que você me deu, me ajudaram a chegar aqui. Aonde eu cheguei. E depois de um ano, um outro aluno me escreveu e falou a mesma coisa. Falei, cara, não. Zerei a vida agora. Tô feliz demais. Porque o cara falar, reconhecer, cara, que... Meu, o Projeto Guri, eles não saíam tocando. Não! Mas imagina, mudou a vida do cara. É ou não é? Aí não tem preço isso, cara. E aí você começa a ver que... Aí começa a vir dinheiro. Você começa a ganhar um dinheiro porque as pessoas querem fazer parte daquilo. Elas querem mudar a vida dela. Então, é aonde você tá pondo o seu foco, né? Sim. E o impacto que você causa nas pessoas. As pessoas... No fim das contas, né? Quando a gente tava falando sobre dinheiro, né? Esse livro daqui eu tava mostrando, né? Depois você coloca lá na capa. Educação é o quê? É amor. Não tá dizendo que educação é dinheiro, educação é talento, educação é... Sei lá, é facilidade ou dificuldade.